Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Segundo informações, a Câmara de Vereadores deve votar na próxima semana as contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado do ex-prefeito Silvio Tejada na gestão do ano de 2012. A sessão, que ocorre extraordinariamente na quarta-feira, 21 de setembro, em função do feriado Farroupilha, está sendo aguardada com ansiedade pelas bancadas, pois deve também decidir o futuro político do ex-prefeito. Se o resultado for favorável à decisão do TCE, o político poderá ficar inelegível por até oito anos. A sessão começa às 18h no Plenário Armando Gross, na Câmara Municipal de Vereadores.